Eu tenho um objetivo bem definido e eu tenho que estar focalizada. Só para vos dar um exemplo, a cada ano eu sei quais são os objetivos que eu vou atingir, eu estou focalizada neles e posso lhes dizer que eu consigo atingir os objetivos. Todos os anos. Eu tenho um objetivo bastante claro e bastante definido, todos os anos. Então, se eu tenho um objetivo, eu tenho que dizer para mim qual é o meu plano para alcançar o meu objetivo, certo? Esse objetivo é um objetivo que tem que estar bem definido, muito definido em termos de metas. O que são metas? As metas é onde eu quero chegar. Se eu disse que eu queria ser uma empreendedora de sucesso, é porque eu queria ter, no final do ano, 200 mil dólares anuais. Então, eu estou ali a definir uma meta. É onde eu quero chegar. Às vezes eu consigo, vocês já ouviram falar de metas, mas nas corridas, do atletismo, meta, meta, meta. É exatamente aquilo que vocês têm que definir para vocês. Mais do que definir o objetivo, conseguir definir o objetivo e a meta, que é o que? É o resultado que eu quero atingir. Tem que fazer esse exercício. E dentro do plano, eu tenho que ter o quê? Dentro do plano, eu tenho que ter a minha estratégia, a estratégia do negócio, o modelo do negócio. E tem que ter mais o quê? Eu tenho que ter o meu plano de ação. O que é que eu vou fazer a cada etapa para eu conseguir atingir os meus afetores? Definir prioridades. Mas não existe nada melhor. E eu costumo dizer que isto é uma coisa que deve ser definida não só a nível individual, mas no setor público. O setor público tem que definir prioridades. Porque eu vou ter muitas coisas. Mas eu tenho que dizer assim, eu vou começar aqui, vou fazer isto em primeiro lugar. Depois fazer isto, vou fazer isto. Porque eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Não é possível. Então eu tenho que definir prioridades. Gestão de tempo. Quantos de vocês estão aqui e não leem um livro? Ah, é porque eu estou a estudar, agora não tenho tempo. E para eu agora, eu estou a trabalhar, não tenho tempo. Não tenho tempo. Todo mundo diz que não tem tempo.